Primeira música aqui, a música do EUNIX Não sei como é que se pronuncia isso aqui, do jeito que é É um projeto no BandLab, já começou bem Mano, assim, a música tá massa, tá ligado? Me passou uma vibe muito massa A rima dela, do jeito que você fez, ficou um pouco diferente, tá ligado? Não tá errado, mas é uma coisa assim que suou um pouco diferente Não é algo normal Outra dica que eu daria pra você aqui também, velho É porque, tipo, tu gravou tudo em um só, mano Tem uns momentos aqui que tu respira Claro que dá pra você cortar isso Em algumas partes até fica bom a respiração, tá ligado? Porque ela meio que preenche Mas eu recomendaria, tipo assim, já que você tem esse fôlego tudo aqui Sei lá, corta a cada dois versos, tá ligado? Ou a cada estrofe Que são ali quatro versos Que aqui você fica cantando diretão, mano E teu fôlego acaba e acaba que você não termina com voz suficiente, sabe? Aqui, ó Você vê que no final você já acaba, tipo, quase morrendo Tipo, mas eu não sei o que que é E isso transmite na sua música, sabe? Mas de resto a música tá da hora, mano É só dicas que eu tenho pra dar pra você Não é crítica, tá ligado? E antes de continuar aqui pro próximo react A gente não pode esquecer de falar da DistroKid, né? Pra quem não conhece, a DistroKid é uma distribuidora musical Que permite com que você coloque a sua música no Spotify e nas plataformas de streaming Então se você quer a sua música lá no Spotify, no Deezer, no Apple Music Você vai fazer isso com a DistroKid E pra fazer isso é muito fácil Você só vai entrar no link que eu vou deixar bem aí na descrição Vai criar sua conta Se você quiser, você também pode baixar o aplicativo da DistroKid na sua loja de aplicativos Fez isso, agora lá dentro você vai preencher o formulário com todas as informações da sua música Fazer o envio do arquivo da sua música, é óbvio E depois uma imagem, uma capa que vai ficar ali pra representar ela É muito fácil Depois disso é só você esperar alguns dias que a sua música já vai parar em todas as plataformas possíveis São mais de 20 plataformas que tem lá Sem falar que fazendo isso a DistroKid começa a captar royalties Ou seja, ela começa a te pagar pelas views, pelas reproduções que você receber lá Então se quiser saber mais sobre a DistroKid, dá uma olhada bem aí Vou deixar no primeiro link da descrição, é só você entrar aí e criar sua conta Tá, a próxima música aqui que veio foi um projeto do BandLab de novo Holly, o nome da pessoa que mandou, né? Holly, não sei se é homem ou se é mulher O projeto parece estar um pouco simples Bora ver, né? Às vezes o simples já é o suficiente Mano, sinceramente eu não tô entendendo nada, mano Mas acho que não é o nosso português não, né? Tá massa, tá ligado? Eu só farei um detalhezinho bem aqui na mix Deixa eu abrir aqui a mix dele Aqui ó, bem que eu pensei Na verdade eu não pensava nisso Mas é que a mix dele tá bem vazia Não tem mix Só tem reverb, só tem delay, tá ligado? Eu ia falar pra ele que talvez ele poderia ter colocado o equalizador errado Então os agudos deles estão muito estridentes Dele, né? Tá muito estridente Então pode ser mexido aqui, ó O reverb tá muito forte Pode diminuir, tá ligado? Feedback aqui do delay também O mix tá muito alto Também adicionar um de S aqui, tá ligado? Claro que tem que fazer toda a mixagem Bem que eu senti falta mesmo Falta um compressor aqui também Tem que fazer tudo direitinho aqui Faltou a mix Aqui também nas outras vozes, ó Não tem mix nenhuma Então o BandLab tá aí pra você mixar, mano Às vezes você, ok Você pode ter faltado conhecimento de mixagem Mas aí no canal tem muito conteúdo Eu lancei um vídeo aqui mostrando a mixagem do Matue Há alguns dias atrás Então dá uma olhada aí Porque lá naquele vídeo tem muita informação sobre mix Pra quem quer aprender Então já tá o conselho aqui pra você Por isso que nada mais me distrai Tem um ruído bem forte no fundo também, ó Enfim, não vou mixar a música do mano aqui Porque não dá, tá ligado? A mixagem é uma coisa que requer tempo E não é o propósito desse vídeo Mas faltou a mixagem, mano Eu senti muita falta disso Próxima música aqui do Don Cruz Voltar no tempo o nome dela Caraca, o que você aprontou aqui, velho? Cara, essa música dele bem aqui Ela tem direitos autorais, mano Tá ligado? Eu não vou poder ouvir Mas por causa dessa arte aqui, velho Tipo, o que é só ele de moletom Com alumínio na cara, tá ligado? Mas isso aqui tá diferente Isso aqui chamou minha atenção, velho Eu não vou poder ouvir essa música Ou pelo menos reproduzir ela aqui no YouTube, tá ligado? Mas eu vou ouvir aqui só por curiosidade, mano E vou dizer o que eu achei Se você quiser ouvir a música do mano Pesquise aí, ó Don Cruz, Voltar no tempo Bora ver, né? Olha que estética diferente, mano Achei isso aqui massa, bem Esse beat me arrepiou, velho Esse beat aqui me arrepiou, mano O que é que eu faço aqui? Mas depois de um tempo Você vai falar O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Eu vou tentar colocar isso aí pra vocês distorcido, tá ligado? Eu não vou poder porque tem direitos autorais nessa música Mas, cara, passa lá nessa música, velho Pesquise aí, Don Cruz, Voltar no Tempo Manda lá, Vim pelo Fael, tá ligado? Que é pra dar essa moral porque esse mano merece Foi um trabalho bem feito Ah, o cara só botou o moletom e o alumínio na cabeça e gravou Ficou uma estética diferente Cara, só elogio, mano Só elogio pra você Que isso, velho Última música que eu vou ouvir aqui Mais um projeto do BandLab Do Give's In Brigas e intrigas no BandLab Vamos ver aqui como é que ficou, né? Ela me olha, me botando uma pressão Me bloqueou, só uma decepção Fazer o quê? Ela só me disse não Você que não quis segurar a minha mão Passei tanto tempo pensando em você Mas essa garota já nem quis saber E eu prometi que ia pagar pra ver Eu vivendo bem, sabia que ia vencer Cada coisa que passamos juntos você quer realmente esquecer Te mandei mensagem perguntando se dava pra gente resolver Porém no final das contas você só me fez amadurecer Mina, se eu pudesse eu nunca te conheci Massa, mano Letra pesada aí Pros cara aí que tá sofrendo, não sofre mesmo Mas aqui muito massa Ele meteu a vozinha principal dele E aqui embaixo tem uma dobrinha muito massa também Coisa que passamos juntos você quer realmente esquecer Coisa que passamos juntos você quer realmente esquecer Isso preenche bastante, tá ligado? Aqui tem o Adlib também que preenche demais O Adlib ficou massa E foi usando o preset do Playboy Cari O meu preset do Playboy Cari Rapaziada Sempre tem É bom saber que vocês estão usando meus presets, tá ligado? Sejam os pagos ou sejam os gratuitos Dá pra vocês ouvirem aqui nesses projetos Já acho que em todo reaction eu encontrei gente usando meus presets Então dá pra ver que os presets são de qualidade, rapaziada Se você quer ter esses presets aí Já baixa aí na descrição, tá ligado? Tem tanto o preset gratuito quanto os presets pagos Lembrando que no pacote pago você leva mais de 27 presets aí Pra você usar no seu BandLab E elevar o nível da sua mixagem Mas cara, de resto aqui não tem muito o que acrescentar também, tá ligado? Vocês mandaram muito bem É muito bom ver que o pessoal aí que produz pelo celular tá indo muito bem Bom saber que o meu trabalho tem ajudado, tá ligado? Tenho ajudado vocês a fazer música boa Então tamo junto aí Quer enviar sua música pra mim? Link na descrição E até o próximo vídeo e até o próximo react Falou!